O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, enquanto a gente tenta resolver o problema do Unreal 5 Early Access Que a gente ainda não conseguiu resolver Eu queria voltar então ao processo de iluminação no Unreal Vejam, eu vou ser sincero com vocês Quase nada do que o nosso amigo Yaya Jassen aqui tem nos sugerido está funcionando E algumas coisas eu queria testar Como por exemplo, clicar em algum objeto e dar um Ctrl H E nada acontece Ele dá um Ctrl H, ele deveria chamar todo mundo Veja, nada disso é de verdade Isso aqui é muito complicado Veja, visualar Show Visualize Não Sinceramente, aqui Sinceramente, show static Se eu vier aqui Visibility Vejam, show all actors Ctrl mais H e hide select é H Eu continuo não vendo Ctrl H Se eu der um Ctrl Z também Não consigo Realmente isso aqui É um pedaço do inferno Não consigo resolver esses problemas aqui Não sei se Eu estou começando a acreditar Sinceramente Que nós estamos tendo algum problema entre o Unreal e o teclado A organização do teclado aqui Porque desde que eu instalei o Unreal, o teclado ficou flutuante Tudo bem, a gente vai tentar descobrir o que são essas tralhas E isso é assim mesmo Quando você entra num novo software como o Blender Quantas vezes eu mostrei pra vocês bugs e problemas que a gente foi tendo que resolver ao longo do caminho Bom, Ctrl H não funciona Não adianta Desisto Não funciona Não funciona Se eu vier aqui Puxar a visibilidade Eu não estou vendo Veja Ele me dá Ou hide Ou objeto selecionado Ele não dá o isolate O isolate é que eu queria Seria o show only select Onde está o show only? Cadê o atalho do show only select aqui? How Bom, funk Não é sobre isso Esse vídeo Esse vídeo é sobre iluminação O que eu queria falar pra vocês sobre iluminação é o seguinte Eu estou muito, mas muito Tentando entender o que são essas coisas Veja Vou deletar e não faz diferença nenhuma Uma das coisas que eu queria mostrar Que eu acho o seguinte Eu acho que a gente está com um pouco de O que que é O que que é Deixa eu mostrar pra vocês aqui Se eu virar aqui pra cima O que que é Essa latitude Longitude e tal É o sol passando sobre as nossas cabeças Ok O sol iluminando o planeta É isso aqui Eu estou vendo de trás aqui Ok Então de acordo com o lugar onde eu coloco O meu solzinho No meu No meu No meu apartamento O apartamento não é meu O apartamento é de um amigo É do Ayaya Johnson Assim eu só estou utilizando Então Isso aqui é o que acontece Quando a gente Vai Levando a luz De um lado pra outro Etc 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 Isso aqui é a primeira coisa Que eu queria mostrar pra vocês Porque se eu apago isso aqui Não tem nada Não tem luz Ok Então o que que acontece aqui Point light Se eu der um point light Aqui Isso aqui é uma coisa Que eu não consigo entender Primeiro Que a luz aparece lentamente Eu não sei se isso é um problema de cálculo Mas isso engana quem está produzindo Uma coisa que preste Porque Nem sempre você está Nem sempre você entende Que a luz Ela é Ela é dessa forma Ok Eu estou tentando procurar este Olha É complicado isso aqui Ele não é muito amistoso Estou sendo bonzinho Para dizer que o software Não é nada amistoso No quesito navegação Nunca vi Uma navegação tão ruim Como essa Ok Veja Não me deixa aí Eu quero Ah inferno Ele deveria girar Em torno de um eixo Ele gira em torno Dessa tralha aqui Isso aqui é uma tralha Vamos começar de novo Veja Ele vai lá Para os cafundó Eu quero vir para cá Não sei onde eu estou E não sei o que que essa luz ilumina Na verdade Com oito candela Veja Se eu for começar a aumentar Eu não sei onde eu estou Então eu preciso vir aqui Dar um lit Veja Eu estou muito Mas muito fora da Estou muito Mas muito fora do Deixa eu ver Perspective top Eu preciso De alguma maneira Me encontrar Nesse negócio Nesse negócio Ele não é muito Não é muito prático Top Left Vamos ver Ainda está baixo Aqui Agora eu devo ter uma luz Perspective Perspective Conforme eu vou Chegando aqui Eu vou ter uma luz Dentro Ao menos Ao menos isso Ao menos isso A luz deve estar dentro Um lit Vejam só Agora sim Eu consigo ver O que eu estou fazendo Isso aqui é muito ruim Cara Muito ruim Se vocês querem saber Sistema de navegação De disposição O software Ele só convente Pela disposição Dos objetos Aí ele tem Uma ferramenta ruim De você dispor Os objetos É o inferno Eu traria isso aqui Tudo do Max Brincando Sem medo De ser feliz Vamos lá Point Spotlight Vejam O Spotlight Vai parar lá No inferno Eu venho aqui Apago o Pointlight Aqui Vejam que coisa meiga Quando você gira Você pode girar O Spotlight Para onde você quiser Apontar No entanto O ícone não muda Ele não muda De lugar Então Uma hora A luz está O ícone está Apontado para cá E a luz para cá Isso é o fim Da picada Realmente Os caras Não tem mais O que Isso aqui Vejam Isso aqui É uma Directional Light Em geral É a luz Que mais se usa Se vocês querem saber Que é a luz direcional A luz Que estou indo Para cima Ok É isso aqui Eu acho que eu deveria Mostrar para vocês As luzes Vou deletar O Spotlight Vem aqui Ele Um só E isso aqui Eu já mostrei A vocês Que Eu consigo mexer O widget Aqui Não sei o que Não sei o que E isso muda Está mudando Na verdade O comprimento Da luz É uma luz Fluorescente É uma luz De drogaria Vejam só Fecha isso aqui Vamos diminuir Isso aqui Aumenta isso aqui Puxa isso aqui Para cá Veja A luz Ela Ok É Meio que Meio que Qualquer nota Bom Isso aqui São as coisas Que você pode ter Em função da luz Vejam Returning Light Spotlight O Directional Light É como se você Tivesse uma luz Do sol Aqui aplicada Mas Não estou vendo Não estou vendo Com 10 lux Também Eu não veria nada Eu não sei Quantas luzes Tem o luz do sol Gozado Que aqui Como vocês podem ver A intensidade Do Directional Light É em lux E a intensidade E a intensidade Das outras luzes É candela Ou seja Ele é muito Realmente Está todo Bem setado É uma setagem Monumental Esse negócio Para a gente Saber tudo Sobre isso Bom O Skylight Se eu não me engano Deveria ser Se eu venho aqui Não tenho Não tenho a menor Eu não tenho a menor Aqui De onde está Esse Skylight Em geral Ele funciona Como Uma espécie De ambiente Ambiente Ocruz Não Bom De luz ambiente Só que eu não estou vendo Isso aqui Existe uma outra Possibilidade aqui Que é a seguinte Vejam só Eu estou em Game 7 Abre essa porra Eu estou em Game 7 Aqui Isso aqui Eu posso aumentar Consideravelmente Vejam Vou tirar essa luz Que essa luz não está Vou colocar um Point Light Aqui Vejam só Vou aumentar um pouco Ok Aumentar o candela Dela aqui E se eu venho aqui E dou um Game Settings Game Settings Ele vai voltar Para a condição original Mas vejam Você pode mexer Quando ele deixa eu ver Você pode mexer Na intensidade Que essa luz tem Aqui Você não está mexendo Na intensidade da luz Esse é o problema Você está mexendo No No Environment Ok Você está mexendo Na resposta Que o ambiente Dá para a luz Ou seja Se você Está vendo mais ou menos Essa luz aqui É meio complicado De entender Mas isso aqui É No 3DS Max Equivale a você Pegar o teu O teu Environment E tirar ele de preto E colocar ele Com algum valor Aqui Porque você vai Ok Se eu dou um Game Settings Aqui Então eu tenho Esta condição Aqui Bom Nada disso É muito Nada disso É muito católico Poxa vida Você tem a possibilidade De aumentar Isso aqui Barbaridade Ok E essas luzes Aqui O que a gente vai fazer É usar o Rectangle Light Para No Neste retângulo Aqui A gente colocar Luzes Que são Luzes direcionais Ok É o que nós faremos E é o que nós faremos Nos próximos vídeos Veja Eu estou meio em dúvida Para falar a verdade Do seguinte Os dois projetos Este aqui Do apartment E O projeto Do laboratório Do nosso amigo Emil Ambos estão nessa fase Ou seja Na fase que eu estou Distribuindo as lâmpadas A lâmpada Fica quieta a lâmpada Na fase que eu estou Distribuindo as lâmpadas Ok Eu poderia O próximo passo Disso aqui Seria o seguinte Ou fazer o ajuste Dos materiais Passo a passo Ok O que é uma próxima etapa Que nós estudaremos Ou então Por exemplo No caso Do nosso amigo Laboratório O laboratório Precisa ser Todo refeito E ele vai ser Refeito Em Blender Assim como Aquele outro Aquele outro Projeto Que eu estava fazendo Que é o da garagem Do shopping Aquele é total De Blender Vai ser produzido Inteiro no Blender E nós vamos E nós vamos ter Um grande Talvez uma semana Ou mais Só de modelagem No Blender Aí vocês vão falar Pô cara O cara falou Que ia mostrar O Unreal E nunca mais Vai mostrar o Unreal Bom Outra possibilidade Seria a seguinte Eu já estou em 11,58 Seria A gente entrar Na parte de Assets Do Megascan E fazer um projeto Com aquelas pedrinhas Bom O problema é que Muita gente está fazendo Essa mesma coisa Eu não queria fazer Um processo redundante E mais Eu acho que Se eu tiver um acesso A Unreal 5 O Unreal 5 Tem essa janela Hiperdinâmica Ou seja Você pode trazer os objetos E compô-los direto aqui O que significa Melhorar muito A performance Do equipamento Então Provavelmente Eu mostre algumas coisas No 426 E como levar os assets Como chamá-los Se eles perdem os mapas Como colocar os mapas Etc Etc Mas cara Trabalho criativo aqui É zero por enquanto Nós vamos ter trabalho De composição De direção de arte Mas de modelagem Os modeladores Devem estar extremamente Frustrados Com o que estão vendo Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau